Boa tarde pessoal, hoje é sábado, eu vim fazer uma cobrança com minha mãe e agora nós estamos indo embora, gente, a gente está na zona norte, no bairro de Benfica, é muito diferente da região onde a gente mora, que parece que tem mais população, mais movimento de carro, de moto, de pessoas, é tudo muito diferente. Agora nós vamos para casa, inscreva-se, compartilhe, dê seu like, dê seu comentário maneiro aí para mim e bora para casa com a gente. Gente, aqui a gente veio quando a gente castrou Sofia, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, mas não foi por essas ruas não, foi por aqui, mas não foi por aqui, eu não sei chegar lá, mas tinha muitos anos que eu não vim aqui, né? Então agora, bora para casa com a gente, deixe um comentário maneiro aí e não esquece do meu like! Ok! Ok! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.